O homem tem a arte de mentir, e a mulher o dom de fingir que acredita. É não, é verdade. E é ruim, e é ruim. Carroça, você está rindo. E é ruim, e não é ruim, e não é ruim. É verdade. Falando disso aí, a mulher finge que acredita. Por exemplo, a mulher do licor, quando viu ele pela primeira vez nu, o homem disse assim, eu já fumei cigarão mais grosso que isso aí. Ixi, não é ruim. Teu pepino vai fino. Aí depois ela disse assim, oxe, mas seu pé era tão grande, o teu calor não ia dar um boi. O primeiro lugar que não fez, seu ligo, minha carta! Liga, 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 liga! Vamos ligar agora aqui. Amor, hein? Que se eu sei, é bom que se vive bem aí ao cabaré. A senhora passou o carvão no seu cabelo, foi? Eu não, meu filho, deu o cabelo assim mesmo. Mamãe, você me perguntou se a senhora estava passando por debaixo do chassi do Fusca. Deus me livre. Alô? Alô? Quem é? É Mônica, é? É. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, quem está falando? É Jairto. Ei Mônica, vocês estão trabalhando com roupa ainda, então? Se nós estamos trabalhando com roupa? Quem trabalha na sua casa com roupa? Ninguém. Mas faz muito tempo de parar de trabalhar com roupa? Não, você está enganado, não é comigo que você quer falar não. Mas você não trabalha com roupa não? Não. E ninguém aí da sua casa trabalha com roupa? Não. Não é algum parente seu não aí que trabalhava com roupa? Por que que você pergunta assim? Não, é porque me deram informação, aí disse a Liga pra Mônica que ela trabalha com roupa. Eu não. E ninguém aí da sua casa trabalha com roupa? Ninguém daqui da minha casa aqui não. Mas Mônica, tu não tem vergonha não, tu não trabalha com roupa, tu trabalha nua, é Mônica? O que que está acontecendo? Você está tirando onda da minha cara, é? Não Mônica, eu perguntei se você trabalhava com roupa. Você disse que não trabalhava, então você trabalha nua. E é você pra ligar pra minha casa pra mim querer me tirar onda da minha cara? Oi Mônica, eu tenho uma roupa aqui, eu vou dar ao menos uma saia, viu? Não, eu não estou precisando, vai dar pra tua mãe filho de uma égua. Mas que a pessoa trabalha pelada, né? Ah, toma no c****, seu viado. Ei Mônica, pera aí, você me respeita e vai vestir uma roupa, viu? Por que é que você também não respeita cabra, seu veigoim? Opa, eu estou dizendo a Mônica que eu vou dar roupa pra vocês de graça. Não precisa, eu não estou de esmola. Mas ela disse que nenhum de vocês trabalhava com roupa. Ai, você não enche o saco não, cabra, seu veigoim. Então vocês devem trabalhar nua. Você tem a responsabilidade de homem, cartaz, que você não tem. Ai, você não tem, você vai ao fora. Ei, você viste com a roupa. Eu estou vestido agora, quem está precisando de vestir roupa é você. Que você não tem vergonha, cabra, seu veigoim. Tenha veigoim. Ah, mas eu tudo nua. Você sabe bem o que você está merecendo? Ei, não, agora eu falo direito. Eu falo é direito. Quanto eu faço aí com a direita? Viste com a roupa, você é mônica. Tenha responsabilidade, cabra safado. Mas que pobre pessoa não tem vergonha de andar nua. Ó, e você aqui é a cela da c****. Viste com a roupa, eu sei gostinho. Cela da c****. As feels sla dem rip. fulfillmenton voar. Vocês já murderam o tapão? É, está foi bom! Não, é Güey? Isso com sexylidade. Que orgênculo vou relaxar winning.